Osana Brasil 2008, nós estamos aqui no rincão do meu senhor, onde está acontecendo o Osana Show. Vamos falar com o Diácono Nelsinho Corrêa, que vai iniciar os shows de hoje à tarde. Diácono, declara sua vitória neste ano de 2008. Não perder a alegria, um dom que Deus me deu de nascença. Não perder a alegria. Muito obrigado, senhor. O Diácono Nelsinho Corrêa 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 E já sei o que é o Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL